Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro, trouxe mais uma potência para você, para quem não me conhece eu sou o Daniel do canal da S10 Piseiro Vou deixar meu telefone para você comprar qualquer veículo comigo, e que é um canal, você caiu de paraquedas aqui nesse canal, é um canal de compra e venda de veículos, usado Você que está querendo comprar ou vender, você precisa estar inscrito nesse canal e estar por dentro das novidades, vamos ver essa potência por perto? Essa aqui é uma D20, Chevrolet D20, ano 85, motor P15 Chevrolet D20, ano 85, essa aqui é a D-Rush, motor P15, ano 85 essa potência E essa eu vou fazer um preço para você que está querendo comprar essa D20, tirada em Goiânia, Goiás Você que está querendo uma relíquia aí, uma D20, garantia motor e câimbo nessa potência Vamos dar uma olhada aqui por baixo dessa orça, é disso que eu estou falando, ela está com a lonazinha marítima aí, nós vamos abrir a carroceria dessa potência Está afim de comprar uma Chevrolet D20, me chame aí no WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp E já corre, já se inscreve, que essa aqui é para você que está dando like para nós E está sempre ajudando esse canal a crescer, você vai ter um desconto especial, você que dá o like na compra de qualquer veículo Se abriu a carroceria da potência, olha aí a carroceria dela, original, as tabazinhas todas foram original É relíquia, D20, ano 85, essa aqui é a D-Lush, motor P15 É pessoal, de máquinas, e você que não é inscrito, já corre, já se inscreve no canal, porque você não E ativa o sininho de notificação, porque senão você não fica por dentro dessas potências aqui no canal da S10 Piseiro Olha que potência, Chevrolet D20, ano 85, D-Lush, motor P15 É disso que eu estou falando, as lanterninhas delas aí, originalzinha Vamos dar uma olhada lá por dentro dela agora Se abriu as portas da potência, você que está querendo uma Chevrolet D20, ano 85, a D-Lush, motor P15 É disso que eu estou falando, já estou dentro da potência É máquina, está querendo comprar uma caminhonete aí de procedência, diretamente de Goiânia, Goiás As fotos dela já se encontram no Instagram, S10 Piseiro E essa aqui, eu vou fazer um preço para você que é inscrito do canal Que sempre vai ter um desconto aí na compra de qualquer veículo comigo aqui no canal Vamos ver o motor dessa potência, motorzinho original Vamos dar uma olhada nessa D20 por perto Vamos mostrar todos os detalhes para a galera Já deixa um comentário de onde você está vendo esse vídeo É pessoal, máquina, você só encontra aqui no canal da S10 Piseiro Quero mandar um abraço também para a galera de Miracema, Tocantins Lá do Posto da Mata, na Bahia Abração para a galera aí É disso que eu estou falando, se você viu, mandando um abraço, comenta aí Com nós E vamos dar uma partida nessa potência aqui agora Você que está querendo comprar uma potência Se ligou a potência Chevrolet D20, ano 85, D-Lush É disso que eu estou falando Para você que é inscrito do canal Eu vou fazer essa máquina para você Por 55 mil reais Ano 85 D20 Essa aqui é a D-Lush Você que está querendo uma potência Já está ligada a potência Está querendo um caminhãozinho F1000 Está querendo outra D20, Zinha, D-Lush Olha, aqui tem máquina Só aqui no canal da S10 Piseiro Esse canal é de compra e venda De qualquer veículo usado Tem S10 Tem D10 E é disso que eu estou falando De potência Aqui no canal da S10 Piseiro E abraço Telefone 62-999-23-6671 Para você que está querendo comprar essa máquina 55 mil reais Para inscrito do canal Eu vou te 600 positivos Eu vou te rober Vou te rober Eu vou te rober E aí E aí Você vai te rober